Outro dia eu vi uma piada, eu vou fazê-la aqui porque eu ando meio mordido com algumas agressões que eu tenho sofrido dos companheiros. Companheiros de 30 anos de luta me agredindo agora porque eu ando falando determinadas coisas, tipo aquela fábula de que o rei tá nu. Mas eu vi uma fábula, eu não vou nem dizer que é um petista, mas é um cara da esquerda tradicional. É muito parecido com uma cartomante com Alzheimer. Sabe tudo o que vai acontecer nos próximos 4 anos, mas não lembra nada que aconteceu nos últimos 16 anos. Obrigado.